Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! U Joãozinho. U? U é pra dar um diferencial. Por que? Da onde surgiu esse U Joãozinho? Porque quando eu comecei na internet, só Joãozinho, quando você pesquisava, aparecia tipo várias piadas, umas coisas, nada a ver. Aí eu botei U só pra dar um diferencial. E aí ficou esse U. Preste atenção, Joãozinho. Vou fazer um fato com ti que eu amo, que chama 15 Curiosidades. Certo. Que eu criei aqui no meu canal, beleza? Primeira. Como você perdeu o bebê? Mano... Calma, deixa eu pensar. Porque eu não lembro direito, sabia? Porque conforme eu fui crescendo, eu ficava pensando tipo, caramba, será que foi naquela vez ou em outra? Então tipo, eu tenho duas histórias e eu não tenho certeza de qual foi a primeira. Eu sei que uma tinha uma menina que tinha uma escada. Eu lembro eu beijando ela nessa escada. Você é quantos anos? Acho que... Calma, quarta série. Dez anos. Dez anos? É. Tá, e a segunda? Dez. A segunda também foi com dez anos, só que foi tipo, atrás da escola. Aí eu não consigo... Não é a mesma menina? Não. Não. Aí eu não consigo saber tipo, se a primeira foi essa atrás da escola ou se foi essa nessa escada, entendeu? Tá passando um avião, meu pai. Tchau, pai. Tchau, daddy. Aí você não lembra qual foi, mas eu fui com dez anos. Foi com dez. Ou atrás da escada. É, ou tipo, numa escadinha que tinha na minha rua. Tá. Ou atrás da escola. Mas esses dois, três rolaram. Rolaram. Eu não sei qual foi a ordem. Eu sei que eu acho que foi primeiro e segundo. Só não sei qual foi o primeiro e segundo. Engraçado mesmo. É, eu acho que conforme eu fui crescendo, fui contando a história, eu fui vivendo sozinho. Com quantos anos você fez seu primeiro vídeo do YouTube e o que que era? O meu canal foi, eu tinha dezessete e foi um vídeo contando um vlog de uma história engraçada que tinha acontecido comigo. Foi o primeiro que você fez? Sabe com quantos agora? Eu vinte e um. Vinte e um. Vinte e um. Quatro anos você fez? É. Tipo, de canal mesmo. Comecei em dois mil e dezesseis, assim. Só que aí em dois mil e quinze foi o primeiro vídeo. Quem você daria dez no YouTube? Tipo, de uma admiração, assim. O Angel, o Casangel. O Lucas. Você tava gravando a webcam dele agora? Ele é meu parceiraço. Sou muito amigo dele e eu sou muito fã dele, mano. Ele tem um canal há muito tempo, né? Tem. Eu acho ele incrível, incrível. Um vício que você queria perder? Um vício que eu queria perder? Meu Deus, não sei. Dá pra pegar meu óculos, Jorge? Dá pra pegar meu espaço, eu acho. Esse é o avião que passou antes de um. Foi o meu óculos que ele passou mais perto. Você deu um tchau que agora não foi o óculos, mas eu sei lá. Qual é o vício que você quer perder? Ah, sei lá. Acho que sair durante a semana. Sai muito durante a semana? Sai. Ai, menina, eu também. É horrível, não é? É. E aí eu pego, aí eu gasto mais dinheiro que eu deveria. Exatamente. Porque às vezes você fala, pô, quarta-feira. Vou fazer o quê? Sai. Aí você sai de quarta, terça. Domingo, aí rola de segunda, aí você ressaca. Aí vai pra um after na terça-feira. Pelo amor de Deus. E você é cicatriz ou é corte na chave? O quê? Hã? Tô entendendo mais nada. Isso aqui em você, no seu cabelo. É uma cicatriz ou é corte na régua? Um cortinho, lá de taquera, né? Maravilhoso. Eu fiz também, quero fazer mais. Uma coisa que você já passou da hora de ter feito? Não sei. Acho que um diferencial no meu canal, assim, entendeu? Acho que a processada profissional. Porque, tipo, eu produzo vídeo, a galera gosta, mas é sempre a mesma coisa. Eu sempre fico me cobrando de fazer algo diferente. Ai, mas isso é complicado. É. E aí eu não consigo ter essa ideia e tal, eu acho que já era pra eu ter feito e não fiz. Boy crush. Boy crush. Boy crush. Dei de pé. Você não falou rito do dedezinho, já? Sei lá. Acho que sim. Acho que algum vídeo que a gente gravou eu ia falar. Boy crush. Ah, mano. Não sei. Tipo, uma garota assim que eu olho muito gato. Como que é o nome da menina? Você até esquece o nome dela. Madison Beer. Você sabe quem que é? Aqui, ó. Que gata. Madison Beer. É isso mesmo. É que eu tava confuso, entendeu? Porque eu vejo ela no Twitter só. Madison Beer. É. Você ficaria com ela? Nossa, ó. Fala a verdade, Joãozinho. Muito, muito. Ela vem aqui e me beija. Nossa, ela nem precisa falar isso. Não? Ela vem aqui. Ela tá... Ela tá em cima dela. Ela tá em cima dela. Como você perdeu a sua primeira vez? Na primeira vez... É... Meio... Meio complicado. Por quê? Era namorada? Tipo... Não. Você pagou? Não. Era uma menina que eu conhecia. Tá. Tranquilo. E aí, minha mãe e meu pai, eles tavam tipo num andar de baixo de casa. É. Tava tipo num sobrado. E aí, a gente tava lá em cima. Aí, eu tava tipo jogando videogame, assim, com ela metendo louco. Aí, a gente ia... Aí, a gente ia... E um pouco... E parada. Ficava voltando pro videogame. Com medo. Tava ouvindo o barulho da escada. Tipo, mano. Vamos subir, vamos subir. E aí, você ia continuar? Aí, aí... Ah, que maravilhoso. Eles tão indo assim, Joãozinho. Eu sou um fã do João. Tenho Joyce. E jogava o videogame. Ela brincava com o motor do videogame. Com o seu motor. Não. Era tipo isso. Mano, não sabia o que tava fazendo. Nem ela. E aí, a gente ficava. Graças. E aí, a gente ficou nessa. Tipo, mano. E aqui, ó. E eu vi daqui. A porta aberta. Pra, né, ser o barulho da escada foi mais fácil. Aí, foi isso. Tô chocado. Mas nem chegou a tirar a roupa. Tipo, era só abaixar. É. Não, não. Nem foi nada. Tipo, demais. Ah, que gracinha desse neném, gente. Tão lindo. Foi o que aconteceu. Deu pra um momento. Quatorze. Você falou. Falar nisso. Menino do céu. Quando eu ponho a mão na minha bola, uma é diferente da outra, né? Sim. É, né? Uma é maior que a outra. Mas é que nem peito de mulher. Toda mulher tem um peitinho maior. Eu falo. O Philk. É verdade. Diz o Philk que é igual a outra. Não, não é. É que ele nunca reparou perfeitamente. A minha tem uma diferença mínima, mas tem. Mas é isso, gente. Todo mundo... Time dos outros maiores. O que você assiste na televisão? Televisão aberta? Se quiser fechar o teu quarto. Não tem ver. Não sei hoje em dia que eu assisto. Globo, Record, Netflix, novela, futebol. Assisto Netflix. Netflix. Assisto de Globo, assim, SBT. Eu acho que eu não assisto nada. Cinco coisas que você sabe sobre mim. Cinco coisas? Você é polêmico. Gosta de sair muito. Polêmico demais. Eu juro. Acabei de gravar uma story só no início. Falei, mano, esse lugarzinho aqui é um lugar polêmico. Que mais? Você se veste bem. Também gosto. Falta uma. Tá vendo? Que mais? Não sabia que você era um ato. Que o quê? Ele é um ato. Não. Ele se baseou as minhas coisas. Que eu saio. Eu sou polêmico. Eu sou velho. Preciso de roupa para sair. Mas ele não. Mas agora deixa a uma coisa diferente. É a primeira impressão que você tem, né? A primeira vez que eu vim aqui eu já olhar foi. Mas depois você não viu que era uma boa pessoa? Tinha uma abração? Você é um amor. É que eu puxei mais para a parte do goleiro, assim. Agora eu posso falar? A gente sai tanto assim como vou falar. É. É que quando você sai, aí você acaba. Amiga, deixa o amor. Quando você sai... A gente se trogou esses dias. Não sei. Aham. No Santo Cupido. Porque quando eu saio, eu saio. Entendi. Eu saio, eu bebo, eu faço confusão, eu chamo as Michelle, eu grito, eu esperveio. Eu faço tudo porque dá uma coisa. É. Só que eu não saio não. É que nem eu. Eu saio mais picado e causo um pouquinho em cada um. E aí quando a gente causa, a gente causa tanto dengue e pressão que a gente sai o mês inteiro, não é? Entendi. Não sei. Tipo isso. Basicamente isso. Muito obrigado pelas cinco coisas que você sabe de mim. Todas de goleiro. Será que a de linha é T? Não sei. Acho que eu acredito. É muito fácil da minha vida. Tem hora que eu acredito. Ah, então você acha que só no planeta Terra tem isso? Não, mas é tipo assim. Eu acredito quando eu começo a pesquisar, sabe? Tipo, e apunto. Ela fala, não acredito. Só que aí quando eu paro de pesquisar, eu começo a falar, será? Será que não é tipo uma conspiração da... Nunca! Never! 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 Ever! Preste atenção. Tem outros planetas. A NASA nem conta pra gente. É verdade. Mas com certeza eles devem estar aqui. Porque imagina o caos que vocês contassem. Agora eu tenho certeza absoluta... Que tem. Que tem. Lá na 51 tá cheio de... Menino, eu já vi a nave social. Você jura? Juro. Cara, um dia eu fui fazer um vídeo de reagir das pessoas. Vendo ET. E as histórias sempre as mesmas, Joãozinho. Agora vem cá. Sereia, você acredita? Não, e sereia que tipo... Igual do desenho da gente. É, mas acredito que tem um bicho estranho. Porque uma vez teve um tsunami lá no Japão. E viram uns peixes. Tipo, parece que não seria mesmo. Tipo, um corpinho e tipo... Pelo amor de Deus, pá! Depois você pesquisa no corpo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora. É sério. Como se fosse... É como se fosse tipo um pequeno assim. Ai, tu passou no mal. Um peixe. Para, tu passou no mal. Meio humanoide. Jesus. Sonami. Japão. Sereia. Sereia. Ai, tu passou no mal, gente. Vem aí, vem aí. Mas tem. Existe. É sereia. Sabe... Gente, isso aqui é sereia real. Olha aqui. A pessoa... Tem mão. É. Eu falei que é uma sereia. Tem mão. Parece uma sereia senhorzinha, né? Parece uma sereia. Porque essa está morta, né? Porque pensa uma coisa. A gente só conseguiu chegar em 5% do oceano. Então, imagina nos outros 95%. É claro que tem coisa. O que é tsunami? Então, tem elas velhas lá de baixo? É. As sereias. É por isso que eu tive. Ai, mudou a delas. Imagina elas estavam lá tranquila, curtindo o rolê. É verdade. Sabe que elas respiram de baixo da água ou de cima? De baixo, né? Porque se fosse em cima, o pessoal já teria visto. Café ou achocolatado? Café. Uma palavra que defina seu presente. Meu Deus, eu não sei. Uma palavra. Pro momento, assim, atual. É. Compromissado. As pessoas vão começar. Com tudo. Sabe? Com o meu trabalho. Oi? Com uma pessoa, não? Não. Com o compromisso, assim. De ter horário certo. Última pergunta. Galera, antes de acabar, por favor, vem aqui nos Curiosidades. A gente tem com o Neymar, Pablo Bitaco, Luan Santana. Com o Jade Picou. Tem a Anitta. Anitta. Tem do cenário novo, do cenário antigo, do cenário moderno. Do cenário que vai vir. Olha quantos resultados tem, ó. Vários. Última pergunta. Me descreva você daqui a quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Onde você vai estar comendo o quê? Fazendo o quê? Namorando o quê? Entendo quais filhos. Qual carácter você vai ter? Daqui a quatro anos. Quatro anos. Vamos supor, pulei para quatro anos e voltei em um lugar agora de férias. Exatamente. Onde? Não seja férias. Você que vai me falar. Então pode ser, ó. Sim, claro. Pode ser em Miami. Tá. Morando ou férias? Não, de férias. Eu quero morar no Brasil. De férias com eles. Então lá em Miami. Tranquilamente. Só que eu não vou estar com o meu carro lá. Tá. Vai estar aqui o teu carro? O meu carro vai estar aqui. Qual é o seu carro? Uma BMW X6. Qual cor? Branca. E dentro? Caramelo. Caramelo. Qual é o seu carro? Caramelo foda, né? Eu tenho uma Porsche que tem uns camaradas dela. Hoje um caramelo é um banquinho. Tá. Você vai estar solteiro ou namorando? Eu acho que namorando. Tá. Você sabe quem é a pessoa ou não? Não. Você vai conhecer ainda? Eu vou conhecer ainda. Tá. Um filho. Com essa pessoa ou foi uma outra antes? Não, com essa pessoa. Tá. Com essa pessoa você tem um filho. Já não tá casado. Calma. Então não é namorando. Você vai estar casado em quatro anos. Você tá com vinte e dois? Vinte e um. Vinte e um, você tá com vinte e cinco. Não, eu vou estar casado. Casado? Vinte e cinco? Eu vou estar casado. Tá. Com um filho. Com um carro. Em Miami. Trabalhando com o que? Com a internet ainda, em geral. Tá. É isso. É isso. Galera, fica de olho aí no canal!